Bom, o que nós temos aqui? Nós temos então uma música, onde a base dessa música é o que? É cajon, contrabaixo, piano elétrico e um shaker, um chocalhozinho tocando O que eu quero mostrar aqui para vocês? São plugins nativos, toda essa mix está com plugins nativos do próprio Reaper Então os plugins estão funcionando bem aqui dentro, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês como você pode conseguir até um som gordo, um som legal, um som bacana com os plugins nativos, tá bom? Então é o seguinte, para a gente exemplificar aqui, vamos fazer o seguinte Eu vou tocar um pouquinho, um trechinho da música aqui, para vocês entenderem um pouco mais Não vou colocar a parte de voz, só a parte instrumental Então o que acontece aqui? O que nós temos? Vamos começar a dar um exemplo aqui do Carrom Então o Carrom foi gravado aqui no Home Studio, tá bom? Foi gravado aqui no Home Studio, o que nós utilizamos para gravar esse Carrom? O Carrom é esse mesmo da foto que está aqui, essa foto que aparece aqui no Track Icone Então nós utilizamos um microfone AKG C3000 na parte de trás Porque esse microfone tem um som mais encorpado, mais gordo Como nós não tínhamos um microfone específico para bumbo, já que a gente quer pegar as partes graves lá Nós colocamos esse microfone Na frente nós colocamos um microfone da TAKSTAR SM8B Porque esse microfone tem mais características de agudo, né? Então nós optamos por colocar ele na frente para pegar exatamente essas partes de agudo Tá bom? Então com dois microfones nós fizemos isso A nossa interface de áudio é uma SSL 2+, tá bom? Então gravamos basicamente aí os dois volumes às 11 horas, mais ou menos, tá? Regulamos o volume e procuramos gravar sem estar clipando Então vou demonstrar para vocês o seguinte Vou tocar aqui, por exemplo, vamos entender aqui Por exemplo, somente a parte que a gente entende como referência como o bumbo aqui, tá bom? Vou desligar os plugins A nossa caixa agora Então percebam que eu tenho um plugin ali no canal master Porque eu sempre acabo utilizando um plugin no canal master Um limiter, um compressor para já vir trabalhando Então o seguinte, vocês perceberam que, puxa, sem os plugins Que são apenas plugins nativos do próprio Reaper Eu já consegui um som Com os plugins, na verdade, eu consegui um som muito bacana Então vamos lá começar aqui, né? Então vamos começar pelo nosso Nosso bumbo de referência aqui Vamos entender como o nosso bumbo O que eu coloquei o Zay primeiro aqui, né? Na questão do nosso bumbo aqui Poxa, então na questão do nosso bumbo O que eu utilizei? Eu utilizei o Ré, que eu cortei aqui Dei um bust aqui, ó Em 77, mais ou menos Aqui, o contrabaixo foi um pouco diferente Então fiz isso aqui Cortei o restante aqui Deixei um agudinho aqui, na região de 10k Para dar aquele kikizinho Aquele arzinho, tá? Aquele pouco de presença no nosso No nosso bombo, né? No nosso kik Depois, olha só O que pra mim fez a mágica Foi este plugin, tá? Esse Tonegate aqui Ele deu uma encorpada no som Muito bacana este plugin Do Reaper Eu utilizei ele tanto aqui Como na caixa também E depois, é claro O que eu fiz? Eu vim trabalhando, então Com um compressor Olha só, gente Um compressor multibanda Dentro do Reaper Um compressor multibanda Nativo do próprio Reaper Então ficou muito bacana Aqui este compressor Se a gente olhar na caixa aqui A mesma coisa, tá? Então a caixa Vocês estão vendo que tem uma atualização Diferente do bumbo Eu não cortei muita coisa Eu cortei um pouco do agudo Tonegate pra dessa encorpada Então eu vou mostrar pra vocês A questão dessa encorpada Aqui, ó Compressor multibanda Também, tá bom? Aqui eu comprimi mais as partes agudas As partes graves aqui Vamos pegar aqui, então Por exemplo, ó Vamos pegar, por exemplo, aqui então O nosso kik aqui Eu vou desligar e desligar Esse plugin pra vocês verem A diferença, tá? Olha a saca só, né? Então aquele corpo que ele trouxe Pro gate Você pode até falar Puxa, aqui tá surgindo Alguns cliques Algumas coisas Que eu poderia tirar Depois disso aí Com algum outro tipo de plugin Resolvi não tirar Por quê? Porque dentro do contexto da mix Isso aqui acaba não aparecendo Mas de repente eu acabe tirando Tá? Esses cliques Em alguns estalos Que deu ali Esses estalos deu Porque é o seguinte Em alguma situação aqui Eu dei Eu dei uma editada Nesse Nesse arquivo de áudio Aqui E o que eu fiz, né? Eu dei um Eu cliquei com o botão direito Item process Dynamic split itens Ele fez isso aqui Então eu fiz isso Tanto no bombo Como eu fiz na caixa também E ele separou Cada peça aqui pra mim E eu isolei cada peça Então ficou Nas emendas Esses cliquezinhos Você poderia não fazer isso Se você quiser Tá bom? Então o resultado Que nós temos Foi esse daí Então Se a gente olhar a caixa aqui O efeito deste plugin A gente vai perceber O quanto ele é valioso Tá? Vamos ouvir aqui Ó Ó Na caixa Eu usei Um pouco mais modesto Quando a gente junta O que ele é valioso É Um pouco mais modesto 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 Mas e se a vida Fecha as portas E se o passado Não importa Mas e se a vida Fecha as portas E se o passado Não importa Mas e se a vida Fecha as portas Então basicamente Foi o que eu utilizei Utilizei aqui Claro que nós temos Canais de reverb Compressão paralela FX pra voz Aqui também Mas o que eu quis Pra mostrar pra vocês É o seguinte Você consegue tirar Um som legal De carrom Tá? No seu espaço mínimo Aí no seu espaço físico Que você tiver mínimo Aí O que nós temos Aqui dentro do estúdio Ah O pessoal já conhece O home studio aqui Eu tenho algumas cortinas Tenho um sofá Aqui dentro E um tapete no chão Tá? A mesa Que o móvel A bancada aqui Ajuda também A dar uma penchira No espaço Pra matar um pouco Das reverberações Mas enfim Esse som legal Esse som bacana Tudo com plugins nativo Todos os plugins Aqui da Mix São plugins nativo Do Reaper Tá bom? Então nós conseguimos Fazer isso daí Com tipo assim Com pouca coisa Tá? Nós conseguimos Tirar um som legal Vamos mixar ainda Vamos fazer muita coisa Na música Tá? Mas é isso aí Essa dica que eu quis Deixar pra vocês hoje Tá? Seguinte pessoal Se você não é inscrito No canal Home Studio Livre TV Se inscreva E lembre-se o seguinte 2021 Estamos aí Com novidades Tá bom? E uma dessas novidades É com certeza Para o nosso canal Reaper Brasil Dicas e ferramentas Onde vai ter muito conteúdo Exclusivo do Reaper Pra todos vocês Link vai estar na descrição Pra você Se inscrever lá no canal Grande abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo 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 Obrigado.